Outra parceria boa é do telespectador, que tem espaço em vez aqui, ó. Ah, no telão. Como que faz no comédio? Uau, não sabe ainda não? Coloca aí, o panterinho tá, não, é o ventilador. Olha lá, DDD3399111443. DDD3399111443. Manda sua mensagem. Pode mostrar prato de comida, hum. Pode contar parabéns, cantar, né, parabéns. Contar fofoca, não. Cantar parabéns pras pessoas lá, Monique fica falando isso ali. Enche o telão com um recado. Boa tarde. Oh, espinha isso. Calopsita. Boa tarde, Nico. Seja bem-vindo de volta. Obrigado, Natália. Obrigado. Aqui é a Natália. Estou ligadinha no BG todos os dias. Agora, eu também tenho o Nico aqui em casa. Quê? Mas eu não tô aqui, Lamonier? Ih, como é que eu tô lá? Boa tarde, Nico. Seja bem-vindo de volta. Aham. Aqui é a Natália, não sei o quê. Estou ligadinho, meu gente. Aham. Agora, eu também tenho o Nico aqui em casa. Ele chegou pra fazer companhia para a Lully ou Lully. Você anota mil. Quem é o Nico aí? Quem é o Nico? Hã? Esse aqui? Por que você sabe? Parece comigo? Que cabelo. Quem é o Nico aí, Natália? Nesse negócio todo, esse bicho é subindo. É, ele gosta. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Saudade de você. E eu. Deus abençoe você e sua equipe. Sou a Lully do Elvamar. Ah, vizinho do meu amigo, que eu não senti falta. Beijo pra você, Lully. Alô, Nico. Aqui é o Flávio Mota. Flavinho. Uai, Flavinho. Você passou por mim no corredor, nem cumprimentou. Mas você tá mandando mensagem. Tira essa mensagem do Flávio daí. Ah. Mas eu vou ler em respeito a ele. Hoje é aniversário dele. Meu pai, Dalmy Mota. É, Flavinho. Sou o Dalmy. Se não cumprimentar, rapaz. Passou. Ah. Alô, Flavinho. Que Deus abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Seu Dalmy. Pode riscar fogo no carvão e colocar carne que nós estamos chegando. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem. Próxima. Boa tarde, Nico e equipe. Sou a Cleide de Italflotone. Bairro Joaquim Pedrosa. Cleide do meu coração. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Minha mãe Vilma está sentindo sua falta porque você traz alegria com esse seu jeito carinhoso. A sua mamãe, Dona Vilma, agora adora avante. A partir de então, não mais sentirá falta. Porque eu já estou aqui com meu jeito carinhoso. Ah, mas o Saulinho mandou bem aqui, Dona Vilma. Ah, não fica assim, não. O Saulinho é o cara. Próxima. Aqui lá sou eu. Eu, quem dia carinho... Foi hoje. Boa tarde, Nico. Sou a Jussara Anselmo de Caratinga. Eu e minha mãe, Dona Maria, estávamos com saudade de você na hora do almoço. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Com saudade de quem? De quem? De mim. E das... Saudade de você na hora do almoço? Das danças que você faz. Um beijão. O Saulo não dança. Vocês querem que eu dança? Saulo... Ah. O Saulo falou que dançou. Josuelo está em Jericó. Josu... O Saulo não dançou. Ele falou que eu tenho que pagar as músicas que ele não dançou. Hum, entendi. Próxima. Boa tarde, Nico. Seja bem-vindo juntamente com o mês de setembro. Quando entrar setembro... E a boa nova andar no campo. Aqui a Fabiana do Nova Vila Bretas. Você faz falta. Eu nem joguei. Como é que eu fiz falta? Pênalti. O VAR conferiu. O Saulo que me desculpe. Mas você anota mil. O que? O Saulo é 999. Aí eu prestei para ele um centavo. Ficou mil. Ah. Danada não. Rapaz, eu dei um dinheirão para o Saulo, hein? Alô, Saulinho. Está com o bolso cheio de dólar, hein? É. Você faz falta. O Saulo que me passou isso já. Hoje tem dancinha com o melhor. Me começa a ler isso. Eu fiquei sabendo que o povo está votando lá. Quando... Diz que tem o regulamento. Quando a gente está votando do descanso, que não é férias, não pode ter dança. É. Eu vi. Próxima. Boa tarde, Nico. Até que enfim você voltou. Eu voltei. Ah, eu que... Estava com saudade de você no programa. Hoje rola dancinha? Acho que não. Um abraço, Nico. A Ilza. Olha lá, o Gabigol quando dá aquela meada do gato lá, porque não vai ter. Olha lá. Ela está descendo para onde, Lamonier? Parecendo a escada aqui da TV Leste? Não é não, rapaz? Ela está indo embora? Está indo embora para onde? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Nico. Você não imagina a alegria de ter você de volta. Seja bem-vindo. Fui uma eternidade esperar esse dia chegar. Onde é que ela foi? Queremos você do mesmo jeito que você foi. Espero que não tenha mudado em nada. Você é único. Eu mudei, Lamonier? Espero... Ó, queremos você do mesmo jeito que você foi. Do jeito que eu fui. Aí eu voltei. Ó, ó, ó. Espero que não tenha mudado nada. Você é único. Não tem cópia. Viu? Tem cópia. O Piri, que o calopsito chama Nico, mas não me copia. Não é cópia, não? Eu sou o calopsito. Não, rapaz. Pode começar a dancinha, misericórdia. Sou a Cida Aguilar de Ferenocência.